Eu digo não, outra vez não Que vou lhe tirar da minha vida, nunca mais quero te ver Meu coração perde a razão Uma força estranha me arrasta e me leva pra você Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me deixando assim E outra vez me perco na vontade louca Sou um refém dos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar é super mulher E outra vez me vence, tira minha roupa Lençóis amassado, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher ganada E eu não resisti E outra vez com ela eu saí Então você me domina e manda em mim Suga minha boca me deixando assim E outra vez me entrego na vontade louca Sou um refém dos seus braços, faz o que bem quer Na preliminar é super mulher E outra vez me vence, tira minha roupa Lençóis amassado, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassado, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassado, roupas pelo chão Ela manda no meu coração